Música Programa História da Música com Ulisses Gaspar. Apoio Cultural Fundação Beto Studart. Cultivando o talento. Ele nasceu em São Luís do Maranhão em 1972. Participou de vários festivais de músicas escolares. Num deles ganhou o prêmio de melhor intérprete. Hoje ele é cantor, compositor e violonista. E para contar essa história, na história da música, eu recebo hoje o cantor e compositor maranhense Gladio Azevedo. Traz a lamparina, ilumina por favor, que eu quero saber a cor da minha sina. Traz a lamparina, ilumina por favor, que eu quero saber a cor da minha sina. No cedo do dia eu parto naquele vapor, vou ver de longe a ponteira da igreja do carmo. Vou ver de longe a ponteira da igreja do carmo. Vaca cravada na quilha do barco, não esquece o mastro, não esquece o bote, não esquece o lastro. Traz a lamparina, ilumina por favor, que eu quero saber a cor da minha sina. Traz a lamparina, traz a lamparina, ilumina por favor, que eu quero saber a cor da minha sina. No cedo do dia eu parto naquele vapor, vou ver de longe a ponteira da igreja do carmo. Faca cravada na quilha do barco, não esquece o mastro, não esquece o mastro, não esquece o pote, não esquece o lastro. E botava nessa vela que eu quero sair desse laço. Ponteira, música do seu conterrâneo poeta Sérgio Abib. Isso, grande, grande compositor Sérgio Abib, que eu conheço desde quando eu era criança, né? Desde quando eu era criança, eu convivi com esses compositores maranhenses que hoje eu homenageio nesse CD chamado Canto de Lá, né? Que é um trabalho todo dedicado aos compositores maranhenses, que pra mim é um desafio fazer, né? Foi um desafio fazer, uma coisa que eu já queria fazer há muito tempo, né? Mas não se conta a história se não se voltar ao tempo. Você começou a tocar violão, estudar violão aos nove anos. Aos 18, você sai do Maranhão e vai pro Rio de Janeiro estudar música. Isso quer dizer que você é um cantor e um músico acadêmico. É, eu comecei com nove anos de idade, um professor particular ia na minha casa. Porque eu costumo dizer que desde quando eu me entendo por gente, eu já me considerava cantor. Acho que o cantor nasceu primeiro, né? Eu tenho até uma brincadeira que eu falo que na hora que eu nasci, que o médico me tirou da barriga da minha mãe, na hora que bate no bumbum do bebê pro bebê chorar, eu não chorei, eu cantei. Então, assim, eu sempre me identifiquei com isso, eu não me entendo por gente não sendo cantor. E logo surgiu o interesse pelo violão, porque os meus pais frequentavam muito rodas de saraus com os amigos, nas casas de primos, dos primos dos meus pais e tal. Sempre acostumados a se reunir pra celebrar com música, né? O momento deles ali, dos casais, dos amigos. E eu me lembro, muito pequeno, que eu ficava ali do lado, ouvindo a minha mãe cantar, né? Acompanhada do violonista Augustinho Reis, Augustinho Reis, seu Augustinho Reis. E ele até compositou dos hinos dos clubes de futebol do Maranhão, né? Do Motoclube, do Sampaio Corrêa. E assim, seu Augustinho tocava violão, assim, lindamente, né? E eu ficava encantado com aquilo. E eu pedi pro meu pai, pai, eu quero aprender a tocar violão também, pra eu poder me acompanhar, né? Pra eu cantar, tocando. E assim, logo o professor já falou, poxa, o garoto leva jeito e tal. E aí eu não parei mais, né? Formei um grupo com colegas da escola. Aí o primeiro festival que teve de música na escola, que a gente pôde participar, a gente se inscreveu, eu fui como intérprete nesse festival, cantando uma canção desses compositores amigos meus, né? E pra minha surpresa, tão novo, com 11 anos de idade, eu ganhei o primeiro lugar como melhor intérprete. E eu acredito que ali foi o grande empurrão, né? O grande incentivo pra que eu nunca mais parasse de cantar, de tocar. Aos 18 anos você se muda pro Rio de Janeiro. Por que essa necessidade de ir ao Rio pra estudar música? Olha, em primeiro lugar, assim, a minha ida para o Rio foi pra... Eu gravei, eu tive uma banda de rock na década de 80. Essa banda se chamava Digital 4. E a gente tocava músicas autorais e das bandas que estavam explodindo o rock nacional na década de 80, que foi incrível, né? Blitz, Titãs, Barão Vermelho e tal. E eu fazia isso, né? Com a minha banda. E aí a banda acabou e eu resolvi seguir carreira solo, tocando em bares, né? Tocando nos lugares, aqui nos espaços, abrindo shows de cantores que já estavam no mercado, na música maranhense. E logo em seguida, ao fim da banda, eu fui pra Recife gravar meu primeiro disco solo. Eu tenho um registro em LP, né? Eu gravei em um LP, né? Chamado Inocência. E realmente eu resolvi ir pro Rio pra divulgar esse disco em primeiro lugar. Foi assim, eu já divulgava em São Luís, né? E eu falei, não, vou pro Rio de Janeiro porque eu sonho, eu sonhava na época em cantar em um programa a nível nacional. Porque eu cresci assistindo Chacrinha. E vendo aqueles cantores todos ali naquele programa popular, né? E eu queria ser um daqueles cantores ali, né? Queria até pro show de calor, se fosse possível, né? Mas o meu sonho era cantar num programa de televisão. Então eu fui pro Rio de Janeiro pra mostrar o meu trabalho nas gravadoras, nas rádios, esse disco. Aí eu fiquei três meses no Rio de Janeiro, dando volta no quarteirão ali da Lopes Quintas, onde tinha o Teatro Fênix também ali no Jardim Botânico. Rua Saturnino de Brito ali, eu ficava dando volta até encontrar algum produtor que eu pudesse entregar o meu CD, o meu disco, né? Na época o LP, que eles pudessem ver e eu pudesse cantar no programa do Faustão, que era o grande boom na época, na década de 90, no ano de 1990, quando eu fui com 18 anos pra lá, né? E eu fiquei três meses dando volta por... Eu conheci um, por intermédio, da madrina da minha irmã, um diretor da Globo. Ele me apresentou pro Walter Lasset, que na época era o diretor artístico. Ele ficou com o meu LP durante dois meses. Eu ia na sala dele toda semana, só que eu ficava lá, na sala de espera, esperando ele me atender. Às vezes ele me atendia, às vezes ele não me atendia. Aí eu fiz amizade com o motorista dele, fiz amizade com a secretária dele. E aí ficava ali, né? Toda semana, toda semana ele mandava eu voltar na outra semana. Voltar na outra semana. Aí chegou assim, depois de dois meses, ele chegou e disse pra mim, Garoto, você tá muito novo, volte pra sua terra, você ainda vai, ainda... Sua voz vai mudar, você vai melhorar. Eu falei, não, Lasset. Eu gravei esse disco, não tinha nenhuma experiência ainda, muito novo. Mas assim, eu sempre sonhei em cantar um programa de televisão. Você poderia conseguir pra mim um programa pra eu mostrar a minha voz ao vivo, eu cantando ao vivo. Aí ele ligou pro Deto Costa, que era diretor do Faustão na época, e Deto Costa me recebeu lá. Vai lá, vai um garoto aí pra falar com você. Deto Costa me recebeu. Aí ele falou, vem aqui domingo. Aí eu fui domingo na gravação do programa, assisti o programa, né? E teve uma hora lá de um programa gravado, Jogo da Velha, sei lá, algum daqueles programas na época. E eles me colocaram no palco pra cantar só pra plateia. E eu me lembro que eu cantei aquela música do Lulu Santos, Já não tenho dedos pra contar de quantos barrancos... E assim, nem cantei música do meu disco, eu fui como um calouro, né? Naquele quadro, quem sabe faz ao vivo. E eu cantei, a plateia me recebeu muito bem. Aí na terça-feira eu voltei na sala do diretor. Chegando lá, ele disse, garoto, antes disso saiu aquele monte de diretor, né, de núcleo da Globo, de dentro da sala dele. Depois ele veio por último, bateu assim nas minhas costas. Você vai cantar semana que vem, rapaz! E aí, na semana seguinte, eu escolhi a música. Na época o maestro Ivan Paulo me recebeu na casa dele. Nós passamos a música com ele. E foi a música Cor de Nome Beija-Flor, do Cazuza. Exatamente um mês depois da morte dele, dia 7 de agosto de 1990, eu cantei Cor de Nome Beija-Flor, do Cazuza. E foi assim, arrebatador, né? Foi incrível. Mostra pra gente aí como é que você cantou lá no Faustão. E aí, eu vou...